Bom dia, bom dia, bom dia, quem fala é o Marcel Craveiro aqui na Mab Jump em Paropebas E nessa manhã bonita estamos com quem? Aniversariante, quem é aniversariante? Tudo bem? Bom dia, moça, como você se chama? Louhany, prazer, eu sou o Marcel Craveiro, a gente vai jogar lá de cima a 10 mil pés de altura, perfeito? Sim, vamos nessa. Aniversário hoje? Qual a expectativa? Ai, não sei, estou ansiosa. Estou ansiosa? Foi surpresa ou foi como? Como é que surgiu a ideia? Estou planejando isso desde o ano passado. Excelente, vai ser o melhor presente que você já teve, com certeza. O que a gente vai fazer agora? Vou te equipar, vou te explicar o salto, a gente vai entrar no avião, vai subir, jogar lá de cima e pousar. Fechou? Fechou. Combinado? Vamos lá então. Valeu, vamos subir. Vamos subir. As mãos não estão, vai estar onde? Perfeito. Perfeito. Cabeça? Excelente. Pés? Isso. Joga o pezão lá para trás, assim ó, os dois pés. A mão onde? Mantenha a mão, ok. A gente vai ter em queda livre, tá? Depois que eu der três tapinhas aqui, você vai abrir os braços e ficar nessa posição aqui ó. Assim. Isso, é. Quando você der três tapinhas. Três tapinhas. Três tapinhas no ombro, abre o braço. Tá ok? Abre o sorrisão e faz homenagem o que você quiser fazer aí. Manda beijinho, abraço, xinga o chefe, faz o que você quiser mais no seu dia. Perfeito? Perfeito. O mais importante, abre o sorrisão. Tranquilo? Fechado? Vamos subir? Vamos. Vamos lá então. Listo. Fala, bora que você veio? Vamos. Voidão aí. Valeu. Aí e grau, né? Aí e grau, é o Winxar, aí antes, hein? É. É que vai. É que vai. É que é isso. É que vai. É que vai. É que vai. É que vai. O que é isso? 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 O que é isso?